Olá pessoal, seja muito bem-vindo, me chamo Paulo Rubens e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês 5 pontos negativos em relação a tom. Muitas vezes você está procurando uma maquininha, muitas vezes você está querendo comprar uma maquininha, buscando uma maquininha para o seu negócio e você só se depara, você só observa pessoas falando só os pontos positivos em relação a maquininha. Nunca mostra o outro lado da balança, nunca mostra o outro lado. Então nesse vídeo eu separei 5 pontos negativos para estar mostrando para vocês. Só lembrando, não existe nenhuma empresa perfeita, não existe nenhuma empresa sem nenhum ponto que possa ser melhorado. Então nesse vídeo eu vou mostrar exatamente isso, vou mostrar os pontos negativos e também os pontos positivos. Eu separei 10 pontos positivos para estar mostrando para vocês em relação a tom e até mesmo 5 pontos negativos nesse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês. para que você possa observar se realmente vale a pena ou não você adquirir a tom. Ou você até mesmo utilizar a tom para você aumentar as suas vendas no seu negócio. E só lembrando, caso esse vídeo faça sentido para você e você realmente tenha interesse em estar adquirindo as maquininhas da tom, eu vou estar deixando o link delas aqui embaixo na descrição desse vídeo com 10% de desconto para você. Então vamos agora para o vídeo. Primeiro ponto positivo que eu separei para estar falando para vocês em relação a tom é que a tom, como ela trabalha com o público, mais quem está iniciando um negócio, até mesmo quem já tem um negócio já estruturado, até mesmo quem já faz muitas vendas. Então ela tem uma taxa muito boa, uma taxa muito atrativa. A tom hoje tem uma das menores taxas do mercado. Então nesse ponto é um ponto muito positivo que vale a pena mencionar, até mesmo considerar como um ponto muito positivo em relação a tom. Segundo ponto positivo em relação a tom é que você tem garantia vitalícia na sua maquininha. Diferentemente de outras empresas que oferecem apenas um ano de garantia, a tom é vitalícia. Ou seja, digamos que você tem a sua maquininha ali e sua maquininha parou com um ano, dois anos, três anos, não importa a quantidade de tempo que você passou utilizando sua maquininha, sua maquininha parou, você entra em contato com o suporte, o suporte manda um motoboy ou até mesmo vem e faz a troca, a substituição da sua maquininha e você não precisa pagar nada por isso. Então é um ponto muito positivo e que vale a pena muito mencionar nesse vídeo aqui para vocês. Terceiro ponto positivo em relação a tom é que o dinheiro das suas vendas fica disponível com um dia útil. Exatamente isso. Então diferentemente de outras empresas que você tem que esperar 14 dias, até mesmo 30 dias para receber o dinheiro ou até mesmo ter que pagar altas taxas para antecipar, na tom você não precisa se preocupar com isso. O dinheiro das suas vendas cai com um dia útil diretamente na sua conta. Então esse é um ponto positivo que vale muito a pena. O quarto ponto positivo em relação a tom é que você tem suporte 24 horas. E eu digo por experiência própria, pessoal. Teve uma vez que eu estava querendo passar uma venda, já era bem tarde da noite, eu estava com dificuldade ali. E entrei em contato com o suporte, o suporte conseguiu me orientar, me passou as instruções tudo correta e eu consegui efetuar essa venda e deu tudo certo. Então realmente o suporte da Tom vale muito a pena. É um suporte via WhatsApp e até mesmo você pode estar entrando em contato via o suporte até mesmo do próprio site. Então é um suporte maravilhoso que eu tenho certeza que vai estar te ajudando em qualquer dúvida que você tiver em relação a Tom. O quinto ponto positivo em relação a Tom é que você tem uma gama imensa de variedades de maquininha onde você pode estar optando. Tem diversos modelos, a Tom trabalha com 5 modelos atualmente de maquininha. Então vale muito a pena. É um ponto muito positivo. Diferentemente de outras empresas que só tem um modelo de maquininha, a Tom tem diversos tipos de maquininha. Até mesmo as maquininhas mais completas, até mesmo mais modernas que essa daqui. Essa daqui é a T3 Smart, é uma maquininha bem completa, bem robusta. Até mesmo você pode estar fazendo venda por aproximação, Pix, QR Code diretamente da tela da sua maquininha, cartão com chip, cartão com taja magnética. Então é uma maquininha bem completa e bem robusta que eu também recomendo bastante para vocês que já até mesmo já faz altas vendas no seu comércio. Então essa maquininha super indico para vocês. O sexto ponto positivo em relação a Tom é que a Tom é do Grupo Stone. A Tom realmente é uma empresa séria de confiança, de credibilidade. A empresa que está aí no mercado já faz um bom tempo. E provavelmente você já deve ter visto propagandas da Tom na televisão, até mesmo no Big Brother Brasil. A Tom é uma das patrocinadoras oficiais do Big Brother Brasil. E até mesmo você já deve ter visto, até mesmo quando você foi numa padaria, até mesmo numa farmácia, até mesmo numa loja. Você deve ter já visto a verdinha em cima ali do balcão, que realmente vale muito a pena. E o sétimo ponto positivo em relação a Tom é que a Tom aceita tanto quem é CPF quanto quem é CNPJ. Diferentemente de outras empresas aí que só aceita quem é CNPJ, a Tom aceita tanto você que é CPF ou até mesmo você que é pessoa jurídica. Então esse é um ponto positivo muito bom e que vale a pena mencionar aqui para vocês. No nono ponto positivo em relação a Tom é que você tem segurança nas suas transações. Você não precisa estar se preocupando com fraude, com isso, aquilo ou outro. Então você tem segurança por estar utilizando as maquininhas da Tom. E o décimo ponto positivo em relação a Tom é que você tem diversas formas de pagamento. Você até mesmo aceita pagamento com cartão com chip, cartão com taja magnética. Dependendo da maquininha, você também aceita pagamento com Pix e QR Code diretamente da tela da sua maquininha. Pagamento por aproximação, link de pagamento. Então é uma diversidade que você tem imensa em relação a formas de pagamento. Então isso é um ponto positivo que vale a pena muito mencionar aqui para vocês. Bom pessoal, agora eu vou estar falando para vocês referente aos 5 pontos negativos relacionados a Tom. Para que você possa saber tanto o ponto positivo até mesmo o outro lado da moeda, até mesmo os lados negativos. O primeiro ponto negativo em relação a Tom é que a Tom não aceita vouchers de alimentação. Ou seja, bandeiras de alimentação tipo Alelo, Sodexo, VR, Tic, até mesmo Verocard. Então essas bandeiras de alimentação a Tom não aceita. Então a depender do seu negócio, se você trabalha nesse ramo de alimentação, de restaurante, e você gostaria de estar aceitando vouchers de alimentação, talvez a Tom não seria interessante para o seu negócio. Segundo ponto negativo em relação a Tom é que você não tem como repassar a taxa para o cliente. Geralmente as pessoas pegam, vem aqui na maquininha, por não saber, aí muitas vezes digita aqui, vamos supor que você vai fazer uma venda de R$200, você coloca aqui R$200 e cobra ali para o cliente. Aí o cliente vai pagar tanto no débito quanto no crédito, ou até mesmo no Pix. Aí muitas vezes a pessoa pega e vai ver, eita, eu não recebi os R$200 que eu coloquei aqui. Exatamente isso. Porque você precisa vir no aplicativo, você vem aqui no aplicativo, é bem simples, você está fazendo isso, você vem na parte aqui, calculadora de taxas no aplicativo, aí você vai saber quanto é que você vai cobrar naquele produto que você está vendendo. Você vem aqui, calculadora de taxas, aí você vem aqui, quero cobrar e aqui, quero receber. Você vem aqui, quero receber, digita o valor aqui, um exemplo, R$200, só para vocês se situarem. Você vem aqui, próximo, aí aqui, digamos que você vai fazer uma venda no parcelado. Você vem aqui embaixo, aqui a forma de pagamento, aqui embaixo, o parcelado. Você muda aqui, vamos supor que seja uma venda em três vezes. Você coloca aqui, no caso, você vai cobrar para o seu cliente R$206, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas você vai receber na sua conta R$200 com o dia útil. Então, geralmente funciona dessa forma. Então, essa questão de não ter essa questão diretamente, essa calculadora de taxas na maquininha, muitas vezes a pessoa pode se perder. Mas se você já sabe quanto é que você vai vender no seu produto, você já coloca ali na calculadora de taxas e passa para o seu cliente na sua maquininha. Então, essa parte da calculadora de taxas ajuda até mesmo para você saber quanto é que você vai estar cobrando o valor da sua venda para você estar repassando ali para o seu cliente. Terceiro ponto negativo em relação a Tom é que a Tom, por ela ter garantia vitalícia, ela tem um sistema acomodado. Ah, Paulo, como é que funciona isso? O que é que é, na verdade, esse sistema acomodado? Sistema acomodado, pessoal, nada mais é do que você, um exemplo. Tem ali, você adquire a sua maquininha, mas se você, um exemplo, passar muito tempo sem vender, um exemplo, dois, três, quatro, cinco, dez anos sem vender, a Tom pode estar entrando em contato com você solicitando a maquininha. Mas, geralmente, para isso, a Tom, ela paga ali um valor que você adquiriu na sua maquininha. Então, você não sai perdendo nada com isso. O quarto ponto negativo em relação a Tom é bloqueio de saldo. Algumas pessoas relatam que já teve o saldo da conta bloqueado, mas eu vou estar explicando aqui para vocês. Sabe por que, muitas vezes, algumas pessoas têm esse bloqueio de saldo? Porque faz práticas indevidas na Tom. Bom, até mesmo, pessoal, se você for fazer isso em outras empresas, você também vai sofrer com essa mesma questão. E o que é isso que eu estou falando para vocês? É quando você utiliza a maquininha para fazer autoempresto. É um ponto negativo em relação a Tom, mas também acontece em outros tipos de maquininha. Geralmente, não é uma prática muito comum de acontecer na Tom, mas, digamos, que acontece algumas vezes devido a algumas pessoas mal intencionadas, até mesmo por não saber. Aí, acabam fazendo isso, até mesmo pegando a maquininha e passando o cartão de parênteses. Então, isso é uma prática errada que pode ocasionar, até mesmo, o bloqueio do saldo da sua conta. Agora, eu vou estar falando para vocês, referente ao ponto negativo em relação a Tom, é que nem todos os modelos de maquininha vai ter o Pix e o QR Code diretamente da tela da sua maquininha. Você vai ter o Pix e o QR Code somente nas maquininhas T3 e até mesmo T3 Smart, você é a maquininha mais completa. Bom, pessoal, os pontos negativos foram esses, tá? Se você colocar na balança, a Tom tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos e que eu super, super recomendo para você as maquininhas da Tom. Inclusive, está na promoção, eu vou estar deixando o link delas aqui embaixo na descrição desse vídeo, com 10% de desconto. Então, você vai ter aí mais de R$40,00 de desconto na sua máquina. Então, eu te ajudei, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag Tom, para que eu possa saber que você ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho